Na programação, nós trabalhamos constantemente com operações com múltiplos operandos, seja no contexto de operações aritméticas ou seja nas operações com valores lógicos. Nós já conhecemos algum desses operandos, soma, subtração, multiplicação, divisão, mas sabiam que existem mais operadores e ainda por cima outras formas de utilizá-los em código? Bem, olá para todos, meu nome é Gustavo e na nossa sexta aula de Algoritmo e Estrutura de Dados 1, vamos aprender a usar em maior detalhe os operadores aritméticos e dar um próximo passo para aprendermos a usar os operadores lógicos. Primeiramente, vamos começar com os operadores aritméticos, que a essa altura vocês devem estar mais familiarizados, sendo responsáveis em fazer operações matemáticas. Quatro deles são mais conhecidos, mas aqui na programação temos mais alguns, vamos dizer, operadores únicos. Dos operadores mais básicos, temos a adição, para somar dois números, a subtração, para ser a diferença entre dois números, temos a multiplicação, para calcular o produto entre dois números, e temos a divisão, para calcular o quociente entre os dois números. Interessante notar que podemos usar os operadores aritméticos dentro da atribuição de uma variável. Por exemplo, em uma situação que temos uma variável A, e queremos atribuir a ela o valor dela mesma mais o valor de uma outra variável B, usualmente iríamos escrever essa operação dessa forma, mas podemos escrever isso de forma simplificada, assim, A mais igual a B, ou seja, colocando o operador aritmético antes do sinal que usamos para atribuir um valor a uma variável. E essa sintaxe vale também para qualquer um dos outros quatro operadores, e também podemos usar essa sintaxe no uso do operador de módulo, que veremos mais à frente. Outra coisa também relevante para aprender aqui é sobre a ordem de precedência. Na matemática, certos operadores têm prioridade na ordem de realização das operações. Então, por exemplo, se temos a operação 2 mais 3 vezes 4, a multiplicação tem prioridade, então ela é realizada primeiro, e depois realizamos a soma. Na programação, esse conceito também existe, e podemos ver sua aplicação no uso dos operadores. A ordem de precedência para os operadores aritméticos é essa daqui. Primeiro temos os parênteses, que têm a maior prioridade, ou seja, se no nosso exemplo fosse parênteses 2 mais 3 fecha parênteses vezes 4, então, na verdade, a soma seria realizada primeiro, pois saia entre parênteses, e depois realizaremos a multiplicação. Depois temos a multiplicação, a divisão e o operador de módulo. Esses três operadores têm o mesmo nível de prioridade. E, por fim, temos os operadores de menor prioridade, que são os operadores de soma e de subtração. Agora, vamos passar para os operadores especiais, começando com o operador de módulo, que é responsável em calcular o resto da divisão entre dois números. Mas como assim? Quando fazemos a divisão entre dois números onde temos um resto, chamamos isso de uma divisão não exata, ou divisão com resto. E aqui, com o operador de módulo, podemos saber qual é o valor desse resto. Por fim, ainda sobre os operadores aritméticos, temos os operadores de incremento e decremento, que, como sugerem, eles irão acrescentar ou diminuir o valor de uma variável em 1. Usamos dois operadores de soma para incrementar ao lado de uma variável, e usamos dois operadores de subtração para decrementar uma variável. Uma coisa fundamental de saber é que, diferentes dos operadores, a ordem na qual você coloca os operandos ao lado da variável faz diferença. Ou seja, se eu colocar a menos menos ou menos menos a, tem diferença. Vamos pegar um pequeno exemplo, onde eu tenho duas variáveis a e b, e eu estou atribuindo para b o valor de a decrementado. Se eu usar a menos menos, significa que, nesse contexto, b será atribuído o valor de a, que nesse caso é 5, e depois a terá seu valor diminuído. Então, teremos b igual a 5 e a igual a 4. Mas, se usarmos menos menos a, então, na verdade, o valor de a será diminuído primeiro, e depois b será atribuído o valor de a. Logo, tanto a quanto b será igual a 4. E essa mesma lógica funciona para o operador de incremento. E com isso, terminamos o assunto de operadores aritméticos. Vamos, agora, então, passar para o segundo tópico da nossa aula, que é explicar os operadores lógicos. Os operadores lógicos, como o nome sugere, são operadores que trabalham em operações com valores lógicos, e permitem-nos criar expressões lógicas mais complexas, ou mais longas. Vamos ver como funciona. Primeiro, temos o operador NOT, ou de negação lógica. Sua função é negar o valor de uma expressão lógica. Então, por exemplo, se eu tenho o resultado de uma expressão qualquer, e o valor, nesse caso, é um valor verdadeiro, e eu faço a negação desse valor, então, aquilo que não é verdadeiro é falso. Da mesma forma, se o valor da minha expressão é falsa, e eu faço a sua negação, então, aquilo que não é falso é verdadeiro. O segundo operador é o de conjunção lógica, também chamado de operador AND. A ideia é bem simples. Nós queremos verificar que duas ou mais expressões são verdadeiras, e usamos dois E comerciais para representar o AND em código. Para ilustrar como usamos esse operador, vamos supor que temos um problema, onde o objetivo é verificar se um número está entre um intervalo numérico. Por exemplo, o número tem que estar entre 18 e 26, ou seja, ele tem que ser maior que 18 e, ao mesmo tempo, menor que 26. Esse é o equivalente a colocar duas estruturas condicionais uma dentro da outra, mas podemos simplificar isso usando esse operador lógico. O que significa é que o código é calcular primeiro o resultado das operações com os operadores relacionais, e, então, depois irá verificar se ambos os valores são verdadeiros com o operador lógico. Se for, então quer dizer que o número está no intervalo numérico, senão ele está fora do nosso intervalo. E aqui está a nossa tabela indicando como esse operador funciona para cada caso. Se o primeiro número é verdadeiro e o segundo é falso, o resultado é falso. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, então o resultado é falso. Se ambos são falsos, o resultado também é falso. Mas, se os dois são verdadeiros, então o meu resultado é verdadeiro. Por fim, temos o operador de disjunção lógica, ou o OR, que representamos usando dois que chamamos de pipes. Sua função é verificar se pelo menos uma das condições é verdadeiras. Se sim, o nosso resultado também é verdadeiro. Se a todas as expressões forem falsas, então o resultado é falso. E assim como o AND, o OR também tem sua própria tabela, que chamamos de tabela verdade, sendo essa daqui. Duas coisas importantes que precisamos saber se operadores antes de finalizar nossa aula. Primeiro, assim como os operadores aritméticos, temos também a ordem de precedência para a realização dos operadores lógicos. No nosso caso, começamos com o parênteses, seguido do NOT, depois o AND e por fim o OR. Por fim, podemos ter um número ilimitado de expressões para verificar dentro da mesma expressão, onde aqui podemos usar todos os operadores lógicos que vimos até então. Tudo que precisamos estar atento é de verificar que a ordem de precedência esteja correta para que a nossa expressão final calcule o que estamos precisando para o nosso problema. E com isso, terminamos o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham um excelente dia e um forte abraço. Nos vemos no próximo episódio. Falou!